Mulherada que quer estar com um visual impecável na Espojipa, adquire seus cosméticos aqui na Odila Cosméticos. Dá só uma olhada nas imagens, quantas novidades você encontra por aqui. Perfumes importados com 10% de desconto à vista e você pode pagar em até 6 vezes no cartão. Sem falar dos esmaltes coloridos, cada um mais lindo que o outro. Promoção especial com 30% de desconto. Também sucesso nos bobs de velcro, pra você ficar com cabelo naquele estilo bacana. Tem coloração pra cabelo, tonalizantes, sem falar nas maquiagens, Monster Highs. Olha que sucesso esse brilho. Você vai arrasar na Espojipa, com certeza, com produtos aqui da Odila Cosméticos. Tem batons de vários tons, os cílios postiços, que é um sucesso na novela das oito. Você encontra aqui, sabe por quanto? A partir de R$ 2,90. Pra quem trabalha com salão de beleza, você pode adquirir os seus produtos através do disque entrega aqui na Odila. É só ligar 3422-1440 que os produtos chegam até você. Odila Cosméticos fica na Avenida Manuel Franco, esquina com a T8. Perde tempo não. Cosméticos é na Odila Cosméticos.